E a partir de agora, homens e mulheres com até 49 anos poderão receber a vacina contra a hepatite B gratuitamente em qualquer posto de saúde. Antes, a idade limite para a vacinação era até 29 anos. Desde maio, o Sistema Único de Saúde ampliou a cobertura vacinal para hepatite B. A faixa etária passou de 29 para 49 anos. A cada ano, o Ministério da Saúde avalia a situação epidemiológica das doenças e, à medida que a gente tem disponibilidade de vacinas, é oferecida a outros grupos. No Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde é que 120 mil pessoas contraiam a hepatite B por ano. Já o número de infectados é de 800 mil pessoas. A doença afeta o fígado, pode causar cirrose, câncer e levar à morte. É transmitida por meio de relações sexuais sem preservativo. O sangue contaminado é outra forma de contágio. A medicina considera a hepatite B uma doença silenciosa. Isso quer dizer que, quando se manifesta no paciente, por meio de tontura, cansaço ou vômitos, pode ser tarde demais. É por isso que a prevenção é tão importante. Existem no país 34 mil salas de vacinação como esta, onde a vacina é aplicada de graça. Estima-se que nós já temos 75 milhões de brasileiros vacinados. Com essa ampliação, queremos vacinar 150 milhões de brasileiros. Ou seja, ainda temos que vacinar 50% da população-alvo. Então, ainda há um grande contingente da população brasileira que precisa buscar os postos de saúde para serem vacinados. Este médico infectologista faz um alerta. A imunização só ocorre depois de três doses. Entre a primeira e a terceira, o intervalo é de seis meses. Já sobre a ampliação da cobertura vacinal no Sistema Único de Saúde, a avaliação é positiva. Na verdade, você está oferecendo a melhor ferramenta de prevenção para um maior grupo que se expõe ao risco. Obrigado. Obrigado.